Item de número 2 é o processo 48.500.3771-2016-10, que trata do resultado da audiência pública número 58 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos procedimentos tarifários a serem adotados para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, prorrogadas nos termos do Decreto nº 8.461, de 2015, ou que assinarem o termo aditivo ao contrato de concessão nos termos do despacho nº 2.194, de 2016. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega, informe para o item a pedido de sustentação oral. Então, a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, autoriza a prorrogação pelo poder concedente dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica alcançados pelo artigo 22 da Lei nº 90.74. O Decreto nº 8.461, de 2015, regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e o parágrafo primeiro do decreto estabelece que a prorrogação depende da aceitação expressa pela concessionária das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo ao contrato. O despacho nº 35.40, de 2015, aprova a minuta de termo aditivo ou de contrato de concessão das distribuidoras de energia listadas com vistas a prorrogar as concessões e encaminhar os processos ao Ministério de Minas e Energia, recomendando a prorrogação das outorgas. A diretoria da ANEL aprovou o resultado da audiência pública nº 29, de 2016, que permitiu, opcionalmente, a extensão do termo aditivo ao contrato de concessão para as concessionárias que não tiveram os contratos prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. E, conselhante o despacho nº 21.94, de 16 de agosto de 2016, as concessionárias que não prorrogaram os contratos poderiam optar por aderir ao novo modelo de cláusula econômica, bem como a todos os itens de contrato de concessão resultante da audiência pública nº 38, de 2015, inclusive as novas regras de reajuste e revisão listadas. A diretoria da ANEL instaurou, então, a audiência pública nº 58, em 9 de setembro de 2016, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiverem contratos de concessão prorrogados, conforme o Decreto 84.61, de 2015, bem como para aquelas que assinarem, por opção, o termo aditivo com as novas regras, de acordo com o despacho nº 21.94, de 2016. A Superintendência de Gestão Tarifária e de Regulação Econômica e Estudos dos Mercados apresentaram a Nota Técnica Conjunta 25, de 17 de fevereiro de 2017, com a análise das contribuições recebidas na audiência pública nº 58 e a consolidação das propostas de aprimoramento da regulamentação dos procedimentos tarifários. É o relatório. Serão duas sustentações orais, de forma que chamo inicialmente o senhor Marco Delgado, representante da Abrade, para fazer a primeira sustentação oral. Colocar que após as sustentações, a gente também vai fazer uma apresentação técnica. Ela vem antes? Então podemos já fazer, é o Kenji que vai fazer. Então deixa o Kenji fazer a apresentação técnica e na sequência a gente avança na sustentação. e na sequência a gente avança na sustentação. Bom dia, diretores. Bom dia, senhores. Meu nome é Alexandre, sou da Supertencia de Gestão Tarifária. Vou apresentar então um pouco sobre as regras tarifárias do novo contrato. Vou começar com uma breve explicação, um breve resumo do que está sendo alterado através desse aditivo. E logo em seguida vou seguir com o panorama geral das análises de contribuição da AP58. Então, primeiramente, as principais alterações, só passando bem rapidinho, temos que a parcela B vai ser calculada pelos valores saturados. Vamos ter uma garantia da neutralidade de parcela A. A ultrapassagem de demanda e excedentes de ativos, ela vai ser revertida por uma utilidade tarifária em ciclos anuais. Antes era feito apenas apurado no momento das revisões. A receita recuperável vai passar para a parcela A, antes ele figurava como item da parcela B. E a ONS, ele estaria atualmente no encargo e passaria para a parcela B. O fator X, que antes era calculado somente no processo de revisão, permanecia fixo e continuava dessa forma. No novo contrato, passaria a ter um recalibramento, um recálculo a cada reajuste. No entanto, essa alteração, em específico do fator X, só acontece após a primeira revisão, depois que tivesse a assinatura do contrato novo. Agora, passando para os principais pontos dessa audiência pública 58, foram observados mais que 100 contribuições individualizadas de 14 agentes. sobre os itens que tiveram mais contribuições, que foi tratamento e cálculo da parcela B e neutralidade. E após a análise da área técnica, tivemos cerca de 20% de todas as contribuições acatadas ou parcialmente acatadas. Passando agora, então, para os principais destaques da audiência pública, quais foram os pontos que entendemos serem relevantes a trazerem aqui para a apresentação, começamos pela neutralidade. Quanto à neutralidade, observamos que teve algumas diferenças de expectativa dos agentes e o que está descrito, de fato, no aditivo contratual. Então, somente começando, o aditivo contratual, ele fala sobre as diferenças, o repasso das diferenças entre o que é contemplado no processo tarifário, que seria a cobertura tarifária, versus o que foi faturado daquele item. Então, entendemos que o que acontece é uma reprodução da neutralidade dos encargos que basicamente passa a variação de mercado ou o risco de mercado. E os agentes solicitaram em diversas ocasiões que, por causa que existe essa garantia de neutralidade através do contrato, seria possível, por exemplo, fazer o repasso das variações dos custos. Ou que algumas questões, por exemplo, algumas coisas de incentivos regulatórios que são dados às tarifas deveriam ser repassados porque seria da parcela A e porque seria neutro. Conforme expliquei agora, não é essa a interpretação que está sendo dada para a neutralidade. E, ainda que a neutralidade falasse que seria um repasse um pouco mais completo da parcela A, a questão é que isso não passaria por cima, não revogaria itens de incentivos, como, por exemplo, seria a perda regulatória ou como, por exemplo, poderia ser o percentual das receitas irrecuperáveis. Então, considerando isso, de todos esses itens de pleitos que falam, usam a neutralidade como justificativa para repassar variações de custos ou que revoguem incentivos regulatórios, entendemos que a área técnica deve ser negada. Passando para frente, foi bastante comentado também sobre a contratação eficiente, a que eu coloquei como dupla penalidade. Então, basicamente, os agentes apontam que, dentro desta nova regulação do aditivo contratual, temos que ter uma limitação dos repasses dos custos do uso de transmissão e uso de distribuição limitado a 110%. Na verdade, não está escrito explicitamente 110%, mas estaria escrito que era para observar a contratação eficiente nos montantes de uso do sistema de transmissão e distribuição. Então, teríamos, por um lado, a limitação no repasse tarifário até 110% e, por um outro lado, teríamos também as regulações normativas. No caso, por exemplo, na casa da transmissão, seria a 666-2015, que cobra, que tem uma cobrança de uma parcela de ineficiência. No caso, seria cerca de três vezes o valor do que foi ultrapassado a 110%. E, considerando que existem esses dois tipos de incentivos, os agentes acusam que há dupla penalidade. Sobre esse item, tivemos bastante discussão interna, foi chamado de outra superintendência para discutir, e a conclusão final é que não cabe. Por quê? No caso, na primeira parte, sobre o repasse, o contrato é bastante explícito ao prever que seja observada a contratação eficiente. Entendemos, assim, que não é possível repassar essa despesa considerada ineficiente para os consumidores. Por um outro lado, se fosse essa a única forma de fazer... Porque esse 110% também tem um sinal de eficiência, um sinal regulatório para incentivar a eficiência. Se nós fôssemos limitados a apenas esse tipo de incentivo, basicamente, o nosso incentivo seria apenas uma vez do valor do que estiver ultrapassando a contratação eficiente. E, considerando isso, entendemos que a resolução ex-normativa 666-2015, que introduz essa parcela de ineficiência, na verdade, ela reforça esse sinal regulatório para não ficarmos limitados apenas a esse uma vez. Desta forma, entendemos que a resolução normativa 666-2015, mas esse tratamento que existe no adjetivo contratual, eles atuam em conjunto para alcançar o mesmo incentivo regulatório de incentivar a contratação eficiente. Sem esquecer, porém, que no contrato antigo, essa condição era ainda pior. Ele era limitado a 100%. Ele falava sobre limitar ao valor contratado. E nesta, teve uma inovação que é para observar a contratação eficiente. Entendemos também que, dessa maneira, conseguimos harmonizar com outras regulações normativas que temos na ANEL, no caso, que fala das contratações eficientes. Seguindo, também teve variadas ocasiões que os agentes solicitaram que houvesse a neutralidade dos financeiros. Inicialmente, na proposta inicial, não foi prevista nenhum tipo de cálculo de neutralidade dos financeiros. Existe, sim, a previsão de todos os cálculos de neutralidade dos itens econômicos da parcela A. Então, pegamos essa contribuição, estudamos e entendemos que, sim, caberia fazer a neutralidade dos financeiros, pois esses financeiros, em muitos casos, se tratam, na verdade, de itens de ajustes da parcela A. Então, considerando esse ponto, a área técnica entende que seja acatado, que seja acatado esse pleito e a área técnica, então, fez uma nova proposta baseada nesse pleito de fazer esse cálculo da neutralidade dos financeiros. O que eu gostaria de apontar é que se neutralidade dos financeiros ele vai ter em todos os anos, ele vai ser continuamente neutralizado, então, por exemplo, no ano A mais N, vamos ter um financeiro de neutralidade que vai estar neutralizando também o financeiro de neutralidade do ano passado. A área técnica entende dessa forma que, ao considerar essa neutralidade dos financeiros, reforça-se o dispositivo que garante a neutralidade da parcela A, dando plenitude à sua execução. Seguindo pelo fator X, o fator X, conforme eu tinha explicado, ele fala sobre o PD-exposed, na verdade, isso se trata de uma recalibração anual do fator X, ao contrário anteriormente, que era fixo ao longo do ciclo tarifário. A área técnica entende que, considerando que o fator X, ele seria determinado tanto a forma de aplicação, incluindo essa forma de aplicação do fator X-exposed, ele poderia somente ser definido no momento da revisão e assim foi feita a proposta inicial. Alguns agentes, no entanto, solicitaram que essa aplicação fosse imediata ou que tivesse algum tipo de regra de transição. Considerando o que acabei de expor, entendemos que esse pleito não deve ser acatado, não é possível fazer essa aplicação imediata, teria que esperar realmente a revisão para que seja determinado essa forma de aplicação anual. Outro tipo de pleito que tivemos é que sejam atualizados séries temporais do PD. Isso se trata, na verdade, que dentro do fator X, desse componente PD, teríamos uma parte que depende de dados que tem uma série temporal que foram calculados na época que foi definida a metodologia do fator X. Nesse ponto, na verdade, já estava sendo previsto que essa série temporal, esses dados que estão utilizando por enquanto os dados um pouco anteriores, nesse momento que teve essa metodologia, já foi definido que iria ser atualizada, só que iria ser atualizada em 2019. Considerando que já teve essa previsão e com respeito a essa regra determinada na época, a área técnica também entende que não deve ser acatada esse pleito e esperar até 2019 para que, então, seja atualizado o centro temporal. e temos a receita irrecuperável. Sobre a receita irrecuperável, cabe destacar que antes existiam dois tipos de percentuais regulatórios, uma que era percentual regulatório de receitas recuperáveis baseado na inadimplência real e, por um outro, teríamos a inadimplência regulatória que tem algum tipo de incentivo. e teve um reexame nessa ocasião da aplicação do aditivo contratual, desse novo contrato e a área técnica entendeu que essa receita irrecuperável realmente se trata de algo que seja da gestão, que seja gerenciável. Considerando que ele é gerenciável, não faria sentido fazer um repasse real considerando a inadimplência real, o percentual de inadimplência real dessas receitas. Dessa maneira, entendemos que com o fim de dar efetividade a esta efetividade aos incentivos regulatórios, entendemos que alguns das empresas que solicitavam que essa receita recuperável, percentual de receita recuperáveis baseado na inadimplência real, alguns solicitavam que fosse aplicado para toda a parcela A, outros solicitavam que mantivesse aquela metodologia, entendemos pelo exposto que não seja possível acatar. Pois, mais uma vez, a inadimplência em boa parte gerenciável, assim como são as perdas, e essa receita irrecuperável baseada nos percentuais reais de inadimplência, elas diminuem o incentivo. por fim, temos o encargo ONS, conforme expliquei, o encargo ONS ele estaria transferido para a parcela B, os agentes solicitaram que o encargo ONS fosse mantido na parcela A, sob o argumento de que o encargo ONS, esse despesa com ONS, ele não seria gerenciável. Na realidade, quanto a esse assunto, entendemos que já foi superada, pois, na audiência pública 38 de 2015, já foi sinalizado claramente que esse encargo ONS não constaria mais na parcela A, ela iria para a parcela B. Por quê? Porque esta despesa ONS já foi argumentada na época, ela tem um caráter análogo, bem semelhante ao da CCE, despesa que se calcula na CCE. Portanto, ela seria gerenciável, mesmo porque essas distribuidoras são associadas, participam do Conselho Administrativo Fiscal e da Assembleia Geral, portanto, elas possuem poder de governança sobre a ONS. Muito obrigado pela atenção. Então, como dito anteriormente, são dois dos pedidos de sustentação oral, de forma que chamo inicialmente o senhor Marco Delgado, representante da Abrad, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, diretores, demais presentes, agradeço a oportunidade. Um rápido preâmbulo, nós estamos discutindo cláusulas do contrato de concessão prorrogado e também a possibilidade de extensão desse contrato, que apresentou algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos, algumas gerações de valor, algumas reduções de valores, a extensão de todos os demais distribuidores que não estavam no rol dos distribuidores em condições de prorrogação de contrato. Então, existe aqui uma regulamentação que estava à expectativa onde se tinha um enunciado de neutralidade de parcela A e também um esforço da própria agência em aumentar o rol de distribuidoras interessadas, elegíveis, e por isso os quesitos que agregavam conteúdo deveriam estar sendo exercitados dentro do máximo do dentro do seu limite e não tolidos como a gente pôde perceber na nota técnica em alguns argumentos. Então, eu vou focar quatro itens principais para a reflexão dos diretores tentando chamar a oportunidade de ficar mais coerente com o enunciado de neutralidade, que é o que foi colocado na época da prorrogação, e também de criar estímulos a uma maior adesão a outros distribuidores. Então, o primeiro item, trazendo as receitas irrecuperáveis, nós tivemos um amplo debate há alguns anos sobre essa neutralidade dos encargos, onde foi colocado o reconhecimento das receitas irrecuperáveis, e quando se falou no contrato de concessão a extensão da neutralidade para parcelar, há uma expectativa que isso fosse aplicado aos outros itens, transmissão e compra de energia, e por uma certa consternação, a proposta era exatamente diametralmente oposto, era não estender e, pelo contrário, retirar e colocar só o sinal regulatório. Sobre o sinal regulatório, eu queria fazer uma reflexão, ela está se aplicando ainda à questão da parcela B, nós estamos falando só da parcela A, e lembrando a metodologia de receitas recuperáveis, ela é calculada com uma série de longo prazo, são os últimos 60 meses que nós vamos estimar aquele percentual para fins de incentivo. o que pauta, o que dita o real atuação das distribuidoras tem a ver muito mais com a situação presente, a inadimplência de fato de 30 dias, de 15% do faturamento e que em 90 dias ela cai por ações efetivas de tratativas com os consumidores, inclusive o limite de usar o corte, esse percentual cai para a ordem de 4%, e dali para frente até há uma pequena queda em função de negociações. O incentivo real de fato que se move às distribuidoras tem a ver com esse curto prazo e não lá com aquele percentual. Então, não comungamos com a tese de que ao estender coerentemente a métrica ao enunciado de neutralidade das receitas recuperáveis, estariam tirando o incentivo de atuação dos distribuidores. Elas não são pautadas por esse percentual que é estabelecido lá no longo prazo, e sim no mundo real dos 30 e 90 dias e depois são negociações mais administrativas. Então, esse é o primeiro ponto que eu peço a reflexão dos senhores. O segundo item tem a ver com a questão da transmissão. Existe realmente uma controvérsia sobre a interpretação, mas eu até faço o uso da boa exposição do técnico, Kenji, onde ele foi bem objetivo e claro ao dizer que não devemos ficar apenas com um incentivo. O incentivo pode ser visto com benefícios e malefícios. Não podemos ficar apenas com um, precisamos do outro. Isso se chama duplo. Então, teríamos dois incentivos e a nossa visão nesse ponto é que poderia estar sendo trabalhado mais esse desempenho. Porque, quando se trata do conceito de eficiência, existe já uma regulamentação que trata disso, não estamos discutindo a resolução 66, ela vale para os dois contratos. Nesse contrato que tinha anunciado para dar mais neutralidade à expectativa e que se pretende que ele possa ser mais interessante às demais distribuidoras, o nosso entendimento é que esse item está sendo tolido. E existe o argumento da eficiência. Agora, alguém poderia pensar fazendo rápido o coloquial, poxa, mas se as distribuidoras contratarem 120%, então está tendo uma despesa, um volume 20% maior do que o necessário. Mas, em termos práticos da regulação, da transmissão, não há ganhador com isso. Porque se houve um volume maior e se o mercado realizou a maior, a tarifa da transmissão é diluída em 20% em média. Então, não tem um efeito de prejuízo efetivo a ninguém, à exceção do jeito que está aquela distribuidora. Então, eu faço a reflexão aos senhores desse ponto. Existe um equilíbrio geral se há um volume maior a contratar com folga. A tarifa unitária da transmissão cai também na minha proporção porque a receita é permitida da transmissão e ela é equilibrada. Estamos ficando com ônus em cima dessas distribuidoras com risco adicional a um desempenho de mercado que esperamos que cresça mais forte. O terceiro item importante é a questão do fator X. O fator X foi apresentado como um instrumento dessa proposta e ainda mais no atual contexto nós temos uma derrocada de mercado como um instrumento de mitigação de riscos distribuidores. Além disso, temos as componentes de eficiência energética que foram inauguradas nesse contrato e a questão de incentivos à qualidade. E um desses pontos positivos do contrato estão sendo postergados. Foi dito até a palavra impossível. Realmente, as métricas estão aqui dentro, elas podem ser calculadas. a gente observa que o fator X que está em vigor nesse momento, ele tem toda a sua base olhando o crescimento de mercado até 2014 que foi um crescimento pujante e agora nós estamos perdendo uma oportunidade de fazer uma recalibração disso, uma atual condição dentro de uma métrica existente e que estimula a participação de mais distribuidoras nesse contrato. E o quarto, o último item tem a ver com a questão da transferência menos pelo valor e mais pelo mérito da contribuição do INS da parcela A para a parcela B. Não é a mesma coisa. A questão do orçamento do INS é discutido aqui no âmbito dessa agência. A gente não tem os mesmos elementos de gestão que se possam estar colocando. Então, é um pequeno valor mais pelo mérito entendendo que seria pertinente a manutenção dele como item da parcela A. são esses quatro pontos que nós tentamos abordar buscando, repisando novamente, buscar mais aderência ao conceito que foi estabelecido no enunciado do contrato de concessão, fazer uma reflexão que de fato é eficiência, o que de fato traz algum possível benefício para o consumidor e evitar uma dupla penalização, potencializar os instrumentos que seriam benéficos para uma maior adesão. Esses são esses os pontos que eu deixo aos senhores diretores para reflexão juntamente com o diretor em destaque ao diretor relator. Muito obrigado. Convido agora o senhor Aldo Peçanha, representante da Enel Brasil SA para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Eu gostaria de destacar aqui só o ponto até que já foi levantado pelo Marco das receitas irrecuperáveis. A proposta atual dessa AP está propondo, na minha visão, um retrocesso em relação ao que a gente tinha, principalmente no cálculo das receitas irrecuperáveis dos encargos. esse tema da neutralidade dos encargos, ele já veio sendo debatido aqui na agência desde 2009 no âmbito da AP 043, onde lá, ao meu ver adequadamente, foi reconhecido um tratamento de neutralidade para os encargos, inclusive um tratamento de receitas irrecuperáveis diferenciado para os encargos. uma vez que os encargos, eles cresceram muito o peso deles dentro da tarifa das distribuidoras, e, assim, essa componente é completamente fora da gestão das distribuidoras, então, além da neutralidade por variação de mercado, mas haveria também uma neutralidade nas receitas irrecuperáveis da parcela de encargo. E isso está sendo suprimido na proposta dessa audiência pública, o que, no nosso ver, é um passo para trás num avanço que já tinha sido discutido, e não foi só lá em 2009, depois, no terceiro ciclo, sempre foi, esse tema sempre veio à tona, sempre veio à baila, e sempre foi mantido esse entendimento que, no nosso ponto de vista, era adequado. E a gente acha até que ele pode ser mais extensivo, dado o caráter, dessa audiência pública, de você buscar uma neutralidade da parcela A, esse tratamento de receitas irrecuperáveis sobre a parcela de encargos, no nosso entendimento, deveria ser estendido a toda a parcela A, não só os encargos. De fato, toda a parcela A, ou pela definição aqui do setor elétrico, são custos não gerenciáveis pelas distribuidoras, como os encargos. Portanto, o tratamento que era dado para receitas irrecuperáveis dos encargos, deveria também ser aplicado sobre toda a parcela A, o que é o contrário do que está sendo proposto, é de retirar esse tratamento específico para os encargos e dar o tratamento convencional. E o outro ponto que a gente queria destacar também é que, que, na proposta, a aplicação das receitas irrecuperáveis seria feita só no segundo reajuste subsequente à assinatura. Acredito que isso fosse adequado lá em 2015, quando houve a renovação lá das distribuidoras que assinaram o aditivo, você ainda não tinha uma regra para aplicar esses procedimentos, essa regra seria construída ao longo de 2016 para aplicação no segundo reajuste tarifário que seria agora em 2017. Então, lá atrás isso fazia sentido, mas agora, encerrando a AP, eu não vejo porque uma distribuidora que assine o contrato hoje ou amanhã já no reajuste subsequente já não possa ter a aplicação das regras, inclusive a de receita irrecuperável nesses modos que a gente está solicitando. Então, esses são os pontos que eu trouxe, mas eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre a apresentação do Kenji, que foi muito precisa, e tem um ponto que o Marco também colocou, que é o tema da contratação do MUST, como está sendo colocado. De fato, pela regra atual, você tem uma limitação em 100% no repasse do custo dos contratos com a transmissão. Por outro lado, o custo de transmissão não tem neutralidade. Então, quando tem uma variação de mercado negativa, mas, a maioria das vezes, positiva, você tem um efeito positivo para a distribuidora que compensa com um eventual custo maior que você vai ter lá na transmissão. E essas coisas, em grande medida, estão associadas. Quando você tem uma variação de mercado, você vai ter um impacto positivo. por outro lado, essa variação de mercado tem grande chance de criar uma ultrapassagem de demanda. Então, você tem uma penalidade e o seu repasse às tarifas também está limitado a 100%, mas essas coisas podem se compensar. E agora, com essa nova proposta, as variações de mercado que podem gerar impactos negativos, mas com frequência positivos, não ocorrerão mais. E, por outro lado, você está limitando em 110% a variação do custo de transmissão. Então, só para dizer que, assim, num olhar rápido, a melhor das hipóteses parece que está mantendo a mesma equação de equilíbrio do contrato anterior e não trazendo uma real neutralidade para esse tema. Bom, isso era o que eu tinha para colocar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, primeiro, eu cumprimento o Kenji pela didática e apresentação que promoveu. E os pontos que foram citados na sustentação oral, a gente vai perpassar um a um aqui no voto. Então, como o Kenji falou, foram recebidos 111 contribuições de 14 agentes do setor elétrico. E, como demonstrado na tabela, 15 contribuições foram acatadas, 7 parcialmente acatadas, 68 não acatadas e 21 não reconhecidas por estarem fora do âmbito de discussão da audiência pública. E aqui, a gente divide as contribuições por tópico. O que mais houve contribuição foi a questão do cálculo da parcela B, seguido da neutralidade, outros itens e depois excedentes reativos, ultrapassagem de demanda, outras receitas, receitas irrecuperáveis, fator X. Então, o primeiro bloco é contribuições referentes ao conceito de neutralidade. Acho que houve uma, ficou muito claro nessa audiência pública que havia uma discrepância do entendimento do que era neutralidade para a agência e o que era neutralidade para os agentes. A gente observa isso nas contribuições. a SGT e a SRM definiram o conceito de neutralidade aplicado ao novo contrato como um mecanismo que busca repassar as diferenças mensais entre o valor contemplado nos processos tarifários e o valor faturado dos itens da parcela A, equalizando os efeitos da variação de mercado. Então, para a gente, para a agência, esse é o conceito de neutralidade. Então, frisaram que a neutralidade da parcela A, no entanto, não revogava os mecanismos de incentivo de eficiência ou gestão, como aqueles referentes a perdas regulatórias, a contratação eficiente de rede básica e de distribuição, ao percentual de receitas irrecuperáveis e aos outros itens de incentivo. Então, nesse contexto, as superintendências recomendaram não acatar a contribuição da EDP, que alegou a ausência de neutralidade completa na proposta. Apontaram que na maior parte dos itens de parcelar, a proposta alcança o equilíbrio entre o faturado e o custo, mediante a combinação da neutralidade e da CVA. Ademais, mesmo para os itens não cobertos pela CVA, instrumentos adicionais propostos, como a neutralidade dos financeiros, o repasse da parcela de ajuste de conexão e as previsões e os ajustes colaboraram para mitigar esse risco. E, no mesmo sentido, foram apresentadas contribuições pelas empresas Eletropaula, Electro, Enel e CPFL, solicitando que as compensações por ultrapassagem dos indicadores de ICFIC e DEMIC fossem consideradas no cálculo da neutralidade dos encargos setoriais. Aí você vê a discrepância do que a gente entende com neutralidade e como os agentes entendem com neutralidade. Então, busca a neutralidade do ICFIC e DEMIC. também dos custos de transporte e da energia com justificativa de que a transgressão implicava devolver valores da energia não fornecida. Ou seja, a neutralidade integral deveria ser repassada às tarifas, descontando os efeitos de penalização advinda da falta de qualidade do serviço de energia. A Electro complementou com a sugestão de se utilizar somente a parcela TUR de fio B na base de cálculo do pagamento do encargo de uso do sistema de distribuição para compensação pelos indicadores de qualidade. A SGT e a SRM reforçaram que as compensações decorrentes das transgressões dos indicadores de ICFIC e DEMIC possuíam objetivos distintos da neutralidade, apesar de utilizarem a tarifa como parâmetro de cálculo. Ademais, a neutralidade definida no aditivo contratual somente alcançava o risco de mercado, não abarcando as compensações. Por esses motivos, foi recomendado não acater essas contribuições. O outro grupo são contribuições referentes à neutralidade de componentes da parcela A. A Enel propôs que o cálculo da neutralidade fosse realizado a partir do primeiro reajuste pós-assinatura contratual, o que foi contestado pelas unidades organizacionais que apontaram a impossibilidade operacional de cálculo. Assim, recomendaram não acatar o pleito. A Brademp criticou o cálculo da neutralidade do encargo de uso do sistema de transmissão e de distribuição, apontando que ele não capturava a neutralidade completa, pois esses encargos eram grandezas em megawatt enquanto o faturamento era medido em grande parte em megawatt-hora. A associação propôs alternativa, mas segundo as superintendências a forma não estava alinhada com o cálculo de CVA do encargo de transmissão e distribuição. Como explicado, a CVA e a neutralidade possuíam objetivos diferentes. A primeira tratava do repasse da diferença de valores. A segunda do repasse da variação de mercado. Nesse sentido, a proposta da ANEL estaria adequada ao pressuposto da neutralidade. Assim, recomendou-se não acatar também o pleito da Brademp. O grupo CPFL e a Nege indicou que o cálculo da neutralidade do custo de aquisição de energia devia ser alterado para considerar as perdas regulatórias do reajuste em processamento. As superintendências afirmaram que esse procedimento não condizia com o conceito de neutralidade, que repassava a diferença entre o valor contemplado e faturado, com o primeiro sempre relativo ao processo tarifário anterior. As perdas regulatórias, assim, devem ser referentes ao processo tarifário anterior, em consonância com o valor contemplado, o que garantiria a harmonia com o cálculo da CVA e a energia. Recomendou-se, então, também não acatar o pleito do grupo CPFL. E Coppel, CEMIG, ELECT e ENEL solicitaram estender o conceito de neutralidade a componentes financeiros, tópico não contemplado na proposta apresentada na audiência pública 58. A SGT e SRM recomendaram acatar o pleito das empresas, mas ressalvaram quanto ao procedimento a ser adotado. Primeiramente, as superintendências apontaram que os componentes financeiros são relacionados à parcela A e não podiam ser neutralizados. Além disso, notaram que não era necessário calcular a neutralidade para a CVA, pois o cálculo da CVA saldo a compensar mitigava a variação do mercado. E, desse modo, os componentes do fio B e do tipo CVA seriam descartados. E, por fim, alertaram que a neutralidade comportava variações positivas e negativas. Portanto, nem sempre são benéficas as concessionárias. O outro grupo é a questão da contribuição do ANS, que foi abordado aqui pelo representante da Abrade. Abrade, Abrademp, Eletropaulo, Celesc, EDP, Elex, CPFL apontaram que a contribuição associativa do ANS deveria ser mantida na parcela A, argumento que, por serem custos não gerenciáveis, configuraria desvio de natureza alocados à parcela B. A Celesc indicou ainda que não houver motivação técnica para a realocação desse item. As superintendências expressaram a opinião com a qual esta relatoria está de acordo de que os agentes de distribuição possuem instrumentos efetivos na gestão do ANS, mediante a participação significativa na categoria consumo dentro da composição da Assembleia Geral do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do Operador. Então, a nota técnica cita que incorporar o repasse proporcional orçamentário do ANS na parcela B das distribuidoras é uma mudança de paradigma positiva quanto à governança cooperativa do ANS, pois incentiva as empresas a participarem de forma mais ativa quanto à avaliação do volume de recursos necessários para o operador realizar suas atividades. E a Eletropaulo argumentou que a migração das contribuições associativas do operador da parcela A para a parcela B somente deveria ocorrer após a finalizada audiência pública 16. Verifica-se, no entanto, que a audiência pública 16 trata de assuntos distintos e não está correlato com o da audiência pública 58, são matérias que podem encaminhar de maneira independente. Então, nesse sentido, recomendaram as áreas técnicas não acatar o pleito das empresas. Outro grupo também abordado aqui é a questão das receitas irrecuperáveis. Na proposta inicial, as receitas irrecuperáveis foram contabilizadas como parcela A, com cobertura tarifária definida por percentuais regulatórios distintos para cada classe de consumo. A BRAD, a Eletropaulo e o CPFL solicitaram manter o repasse real das receitas irrecuperáveis sobre os encargos setoriais, conforme a metodologia atualmente aplicada a todas as distribuidoras alegando que a diretoria da ANEL reconheceram a natureza distinta dos encargos setoriais e que, por coerência, deveria manter na decisão adotada sete anos atrás. E a SGTS-RM rebateram o argumento afirmando que, por conveniência e oportunidade, a administração pública decidiu propor a alteração da norma para aperfeiçoar a regra. A BRADEMP, ADP, Light, Electro, ANEL e CPFL pleitearam o conceito de repasse real das receitas irrecuperáveis aos demais itens da parcela A para ampliar a neutralidade. Essas empresas justificaram que o recolhimento dos montantes inadimplidos era, em grande medida, não gerenciável, sobretudo a partir do 49º mês do faturamento. A nota técnica explicou que a busca do repasse de custos era pertinente à parcela de atividades não gerenciáveis. Nesse sentido, contestou o argumento das empresas, esclarecendo que o nível de inadimplência da distribuidora deveria ser considerado gerenciável, pois a gestão das contas a receber integrava as atividades típicas da distribuidora. A nota ponderou ainda que a complexidade socioeconômica da área de concessão da distribuidora, fator reconhecidamente fora do controle da concessionária, era considerada no cálculo dos percentuais regulatórios da receita irrecuperável. Quanto ao pedido de estender o repasse real das inadimplências para toda a parcela A, as superintendências afirmaram que isso confrontava com o princípio da regulação por incentivo, pois induziria a comportamento adverso. Por tudo exposto, recomendaram, então, não acatar o pleito. A CPFL apontou o conflito entre a proposta apresentada na P58 e no submódulo 2.2 do PRORET, com relação ao prazo para rever a regra de receita irrecuperável. SGT e SRM mencionaram que não tem conflito, mas sim estabelecimento para novos contratos e aditivos de regras aperfeiçoadas do cálculo de neutralidade, que, por sua vez, conduziam à redefinição da receita irrecuperável. O outro tema que vamos abordar, também colocado na assentação oral, é a questão do fator X. As regras do novo contrato permitiram que os componentes específicos de produtividade, o PD do fator X, fosse aplicado à expost, não incluindo o componente de produtividade total de fatores, ou seja, possibilitaram considerar a variação de mercado de consumidores nos 12 meses anteriores. A proposta da NEO consistiu em adotar o regulamento até a próxima revisão da concessionária e, a partir desse momento, seria aplicada a nova forma de cálculo do fator X, considerando a metodologia como uma sistemática de aplicação exposto calculada a cada reajuste. O EDP pleiteou a extinção do fator X, o que não pode ser acatado, pois sua existência é fundamentada em regra contratual e a BRAS criticou a aplicação exposto do componente específico de produtividade, alegando estabilidade das regras. A nota técnica justificou que a aplicação exposto era vantajosa porque permitia compartilhamento mais ágil entre empresas e consumidores dos riscos associados ao deslocamento das variações entre receitas e os custos, como no atual momento de baixo crescimento ou mesmo redução de mercado. As superintendências apontaram a vantagem de que, em longo prazo, o PDX post tenderia a suavizar a variação de custos ao evitar a variação elevada da parcela B da revisão tarifária seguinte e ao antecipar os efeitos de mercado da parcela B dos reajustes que a antecediam. A Eletropaula e a Anel solicitaram antecipar o fator X exposto para aplicar logo no primeiro processo pós-assinatura do aditivo contratual. As unidades organizacionais da Anel justificaram a impossibilidade de atender esse pleito, mencionando que o contrato definia como ponto de partida o processo de revisão tarifária, quando se poderia então alterar a regra do PD de ex-antes para exposto nos reajustes seguintes. Então o momento marco é a revisão. A Eletropaula sugeriu regra de transição para capturar a variação do mercado e de número de consumidores entre o quarto ciclo e a data da assinatura do aditivo e de forma similar a Eletropaula propôs que na primeira revisão tarifária após assinatura do aditivo contratual fosse considerada toda a variação do mercado e de consumidores nos últimos ciclos tarifários. A SGT e a SRM apontaram que a sugestão da Eletropaula contrariava a regra de aplicação do mesmo PD ao longo do ciclo tarifário e que a proposta da Elexo não era tecnicamente coerente pois o PDex-Post ao ser definido implicava cálculo baseado em dados anuais e não mais no ciclo. Então são essas considerações sobre o fator X e agora sobre contribuições para feiçoar a neutralidade referente ao excedente reativo a ultrapassagem de demanda e as outras receitas. A Brass questionou usar o IPCA como fator de correção monetária do excedente de reativos e da ultrapassagem de demanda sugerindo composição da taxa selic do GPM. A SGT e a SRM justificaram a adoção do IPCA pelo fato de um novo termo aditivo defini-lo como índice de correção da parcela B e ponderaram que com as regras de neutralidade do novo contrato não havia mais discussão sobre valores recebidos a maior ou a menor pela concessionária pois a devolução ocorreria em cada processo tarifário. E segundo a Eletropaulo nas regras propostas haveria sobreposição de devoluções das receitas de excedentes reativos e de ultrapassagem de demanda. E nesse sentido a CELESC propôs o estudo do tema enquanto a Eletropaulo e a ADP sugeriram diluir em 10 anos dois ciclos a devolução. As superintendentes recomendaram aceitar parcialmente o pleito das concessionárias apontaram que se a contabilização ocorresse durante o quarto ciclo inteiro deveria ser considerada a diluição da devolução do excedente de reativo de ultrapassagem de demanda em dois ciclos. No entanto caso o período de contabilização fosse inferior a um ciclo completo o caso deveria ser avaliado. CEMIG solicitou que as outras receitas fossem consideradas como item financeiro a cada processo tarifário comparando-se o valor devido com o faturado nos 12 meses seguintes e as unidades organizacionais recomendaram não acatar o pleito ressaltando que em princípio não existia item financeiro de parcela B exceto em situações excepcionais o que não é o caso. Enel, CPFL e Eletro e CEMIG requisitaram garantias de neutralidade dos itens de excedente de reativos ultrapassagem de demanda e de outras receitas. A nota técnica esclareceu pertinentemente que essas receitas integravam a gestão e o risco do negócio de distribuição portanto não deviam ser submetidas a mecanismo de neutralidade e assim recomendou não acatar o pleito. E mediante aplicação das novas regras tarifárias as superintendências apontaram a necessidade de aplicar procedimento transitório no cálculo do valor redutor da ultrapassagem de demanda e do excedente reativo de maneira a permitir que fossem considerados nos primeiros processos tarifários alguns valores do período de referência. Elas recomendaram que o PRORET estabelecesse regras de contabilização de ultrapassagem de demanda e de excedente reativos observando a data da assinatura do contrato do aditivo o ciclo tarifário em que se encontrava cada concessionário e a data base de avaliação dos ativos. Outro ponto grupo que vamos considerar é a questão do MURCH que também foi abordado aqui em sustentação oral que por sinal foi um dos temas que eu poderia pontuar como mais debatidos aqui da audiência pública. Então o contrato estabelece que deve ser observada a contratação eficiente dos montantes de uso do sistema de transmissão e em atendimento à resolução normativa 666 e à resolução normativa 506 a contratação eficiente proposta na audiência pública 58 de 2016 foi definida como a banda entre 100 e 110% do montante contratado para transporte de energia na rede básica e na distribuição e por coerência foi proposto que essa banda também fosse estendida a metodologia de cálculo da CVA da rede básica que equalizava a diferença entre os valores contemplados no processo tarifário e os valores efetivamente cobrados em função da alteração de preço a CEMIG criticou o conceito de eficiência adotado mas a SGT e a SRM argumentaram que ao se fundamentarem no conceito da contratação eficiente das resoluções eram mantidas a harmonia e a consistência das ações da ANEL a BRAD argumentou que a resolução normativa 666 deveria ser revista mediante a garantia da neutralidade da parcela A e as superintendências esclareceram que a neutralidade meramente assegurava o equilíbrio entre o valor faturado e o contemplado no processo tarifário e que portanto o conceito não serviria não servia como argumento para alterar a resolução e aqui eu volto a pontuar que neutralidade para a ANEL é o equilíbrio entre o valor faturado e o contemplado no processo tarifário esse que é o conceito de neutralidade que a gente está sempre trabalhando complementaram apontando que o novo contrato condicionava expressamente que a cobertura tarifária e a neutralidade fossem calculados observando a contratação eficiente assim recomendaram não acatar essa contribuição a AS Eletropaulo a Eletro e a ANEL sugeriram alterar a forma de cálculo da neutralidade a CVA e a cobertura tarifária proposta na agência pública 58 2016 alegando que havia dupla penalização uma vez que a resolução normativa 666 de 2015 prevê a compensação nos casos de consumo maior que 110% do murcho contratado a nota técnica esclareceu que as regras tarifárias sempre consideraram limites de repasse de 100% do montante contratado concomitante com a aplicação dos dispositivos da parcela de ineficiência por ultrapassagem da resolução 666 de 2015 ou seja o tratamento dado pelo novo contrato era menos rigoroso pois elevou o limite para 110 aliando-se às normas da ANEL as superintendências destacaram que a limitação dos 110% consistia em sinal regulatório para que os agentes contratassem corretamente os montantes de uso em prol da eficiência do sistema elétrico reforçando os dispositivos da resolução 666 de 2015 ou seja a regulamentação proposta agir em conjunto com as demais normas da ANEL para atingir o objetivo comum de incentivar a contratação eficiente do MUST elas citaram que a nova metodologia eliminava o incentivo das distribuidoras danoso aos consumidores de não aumentar a contratação dos MUST para manter o montante de parcela A elevando assim a parcela B reiteraram que o novo modelo de contrato diferentemente do antigo garantiu repasse a tarifa da contratação contemplada de MUST necessário para atender o mercado e aumentar a confiabilidade do sistema ressalta-se que a resolução 666 de 2015 permite que as distribuidoras solicitem ao longo do ano civil até quatro aumentos de contratação de MUST então a cada três meses ela pode estar ajustando a questão do MUST por ponto de conexão e por período de contratação ou seja as distribuidoras possuem hoje melhores condições para gerir o contrato do MUST com margem de erro de 10% e aquelas com o novo contrato se beneficiam das regras contratuais que garante o repasse de todo o montante acordado sobre as previsões nós temos que o termo previsão foi citado no aditivo contratual indicando que não havia vedação de se utilizarem dados estimados no cálculo da parcela A tanto positivo quanto negativo para que essa ferramenta não extrapolasse suas funções e seus objetivos a SGTS e a SRM propuseram que em regra a previsão fosse aplicada a casos específicos citados na nota técnica o conselho de consumidores da S.S.U. a BRAS e grupo CPFL Energia revelaram preocupação com a falta de definição de alguns termos utilizados na descrição do cálculo específico e solicitaram para esses termos a criação de parâmetros concretos e objetivos a COPEL e a SEMIG então por sua vez pleitearam o estabelecimento de itens de previsão particularmente sobre alguns custos de transmissão as superintendências alegaram que o regulamento devia conter somente diretrizes gerais pois a definição objetiva do termo podia levar a excessiva rigidez das ferramentas prejudicando a aplicação além disso para adotar a previsão elas afirmaram que era mais apropriado apreciar preliminamente as manifestações que viessem a ocorrer e nessa circunstância sugeriram não acatar também as contribuições e contribuições para aperfeiçoar a estrutura tarifária a SGT e a SRM esclareceram então que a audiência pública 58 de 2016 não propôs alteração na regulamentação da estrutura tarifária e nesse sentido foi acatada a contribuição da Abrace a qual defendeu que a estabilidade da estrutura tarifária fosse preservada e que o processo de mudança precedido de ampla participação dos contribuintes e não foram conhecidas as contribuições da CEMIG e da S-Eletropaula apontando a necessidade de implementar a compensação devido a perda de receita com a introdução da tarifa branca pois estão fora do escopo da audiência pública EDP pleiteou que o novo PRO-RED incluísse a criação de componente tarifário específico de parcela B extinção e realocação de itens e outras alterações para adaptá-las modificações propostas as superintendências indicaram que a única alteração necessária na estrutura tarifária decorrente do aditivo contratual então era a criação de componente tarifário RI e justificou que a criação de novo componente era mandatória quando ele fosse aplicável apenas a alguns tipos de consumidor outro grupo é contribuições para aperfeiçoar o cálculo da parcela B a proposta apresentada na audiência pública previa aplicar um componente de reajuste a equação do valor de parcela B denominado fator DR1 em todos os reajustes pela inclusão ou retirada das parcelas de outras receitas ultrapassagem de demanda e excedentes reativos da conta a Brademp grupo CPFL Coppel e ADP apontaram que a equação proposta para o cálculo do fator DR1 era incoerente por considerar o VPB em base temporal diferente para os valores das outras receitas e receita recuperável e as superintendências então acataram o pleito dos agentes o grupo CPFL Energia e Coppel apontaram que o componente T do fator X não deveria ser aplicado para o último ano tarifário no cálculo do fator DR1 pois o valor vigente da parcela B seria aquele do último processo tarifário e não da parcela B em processamento SGT e SRM concordaram que o cálculo proposto inicialmente aplicaria em dupla aplicação do componente T e recomendaram acatar as contribuições aplicando somente o componente T do fator X até a data do processo tarifário anterior Enel solicitou que o VPB0 fosse calculado como ator de fio B da revisão atualizada até a data do reajuste em vez de ator de Fio B do último processo tarifário para que os efeitos da não neutralidade da parcela fossem evitados as superintendências afirmaram que o efeito da não neutralidade permaneceria porque resultava da aplicação das condições de equilíbrio advindas do contrato original e recomendaram portanto não acatar a contribuição a Electro propôs alterar o VPB para reajuste tarifário de VPBI e mediante a criação de componentes tarifários de ultrapassagem de demanda de excedentes reativos de outras receitas objetivando simplificar então os cálculos e neutralizar esses itens assim para calcular o VPB1I seria usado o valor faturado da ultrapassagem de demanda de excedentes reativos de outras receitas resultando nas efetivas tarifas desses itens que por fim seriam utilizados no cálculo VPB1I do ano seguinte segundo SRG e SRM a proposta da empresa não simplificava a operação mas somente transferia toda a complexidade para o cálculo da abertura tarifária e além disso a sugestão da eletro conflitava com o pressuposto do contrato se não haver mitigação de risco de mercado na parcela B e nesse contexto recomendaram não acatar a contribuição temos agora a contribuição para aperfeiçoar os demais itens a ANEL propôs incluir então a parcela de ajuste de conexão à lista de componentes a serem neutralizados pois os valores dessa componente bem como uma espécie de caráter transitório transitório denominada de PA com a RAP definida eram não gerenciáveis e após a análise das contribuições do grupo CPFL da CEMIG da COPEL a SGT e SRM recomendaram o não acatamento pois se tratava de proposta que não apresentava avanço regulatório e parte delas era de difícil operacionalização e no mesmo sentido a superintendência sugerir não acatar as contribuições referentes ao reconhecimento do murte retroativo pela pequena melhoria prevista diante da dificuldade de executar o procedimento diante da regra imposta pela resolução 666 de 2015 pela nota técnica 25 de 2017 então percebe-se o cuidado técnico e a parcimônia da SGT e da SRM na análise das contribuições notam-se ainda os avanços significativos na regulamentação do setor elétrico promovido por todos os agentes que participaram da audiência pública 58 de 2016 ao construir procedimento e critério estruturado de reajuste revisão tarifária das distribuidoras com concessões prorrogadas que assinaram o termo aditivo ressalta-se ainda o cumprimento ao objetivo a muito almejado pela ANEL e pelos agentes do setor de neutralizar a parcela A e nessas novas condições os riscos de variação de custos da parcela A não gerenciáveis deixam de contaminar a parcela B de natureza gerenciável as distribuidoras assim ficam sujeitas aos riscos inerentes ao seu negócio diante dessa nova proposta observa-se que as alterações propostas demandam a criação de novos submódulos e versões dos modos 2, 3, 4 e 7 do PRORET para aplicação dos processos tarifários bem senhores diretores passo a leitura do dispositivo diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.0037.71.2016 de estudo 10 voto por emitir resolução normativa minuto anexa que regulamenta os procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiverem contratos de concessão prorrogados conforme o decreto 8.461.2015 vem como para aquelas que assinaram por opção o termo aditivo com as novas regras de acordo com o despacho 2.194.2016 e voto também por determinar a SFF orientar as distribuidoras do item anterior sobre a alteração do lançamento contábil referente a ultrapassagem de demanda e excedente de reativo é o voto em discussão e aqui eu acho que de fato o relator passou por todos os aspectos relevante em todo o debate na audiência pública e o que foi também objeto de sustentação oral eu só reforçaria três pontos primeiro a questão da chamada receita irrecuperáveis eu acho que aqui como foi colocado esse conceito de ser um item gerenciável ou não gerenciável tem grau de gerenciamento diferente mas é evidente que a chamada receita irrecuperável quer dizer aquele valor residual que a empresa não consegue receber do seu fornecimento de energia elétrica ele tem um grau de gerenciamento importante então eu acho que a forma como está proposta está adequada ele tem eu acho que essa natureza de ter enfim tem a ver com a questão dos sinais regulatórios agora também concordo com o que foi colocado pelo representante da Abrade que o segredo aqui vai estar encontrar janela de referência para definir esse percentual porque de fato concordando com ele a dinâmica é muito grande dependendo da situação da economia pode ter um grau maior ou menor de desafio nessa questão do recebimento do faturamento então de fato se a janela hoje está tão ampla e um pouco defasada eu acho que isso é um aperfeiçoamento que precisa ser feito portanto acho que o objetivo aqui é calibrar vamos dizer assim esse percentual para que ele consiga refletir de fato claro respeitado aí o incentivo a busca vamos dizer assim do menor valor residual desse recebimento mas eu acho que de fato temos que buscar aperfeiçoar essa referência para ser um índice que representa a dinâmica dessa situação do recebível então eu acho que fica aí o desafio para a gente realmente revisitar o ponto para verificar se temos hoje o melhor índice que representa a situação atual na situação a cada momento a outra questão que foi objeto de tentação oral acho que diz respeito ao nível de contratação acho que também foi bem abordado pelo doutor André que eu acho que além daquela faixa que foi ampliada de 20% para mais e para menos é importante ressaltar aquelas quatro oportunidades que a empresa tem no ano de ajustar o seu nível de contratação então acho que ampliou a capacidade de gestão de gerenciamento dela para manter o nível de contratação para dar o sinal adequado e não ser indevidamente onerada por essa contratação então acho também que está adequado outro ponto que é o fator X também foi muito bem abordado eu também entendo que na medida em que o último processo de revisão tarifária o fator X a regra vigente já é porque ele é definido na revisão e permanece durante todo o período tarifário subsequente agora deve ser respeitada essa regra eu acho que está bem encaminhado e por último é a questão das contribuições lá da ONS eu também concordo assim que esse movimento aqui está alinhado com todo aquele esforço que está sendo feito na questão da melhoria de gestão do ONS é importante ressaltar que no caso do ONS a governança do ONS tem lá o conselho de administração que tem um papel importante inclusive na questão que diz respeito a contribuição dos agentes que é contemplado no orçamento anual do ONS que é aprovado pela ANEL esse orçamento é aprovado pelo conselho de administração e é importante que o conselho de administração de fato se debruça sobre o assunto e faça a sua melhor contribuição no sentido que seja dado que é um orçamento pago pelo tarifa portanto o recurso público ele seja o orçamento mais vamos dizer assim adequado possível então só para ilustrar o que eu estou dizendo quer dizer de um total de 15 membros do conselho de administração cinco representados pelo segmento de produção cinco pelo segmento de transmissão transporte e cinco pelo segmento consumo desses cinco consumos quatro são representantes da distribuidora e apenas um de um consumidor um grande consumidor portanto no conselho de administração as distribuidoras estão muito bem representadas quase um terço do conselho portanto deve-se é que não está fazendo exercer na plenitude essa sua capacidade de contribuir com o processo e no conselho fiscal não é diferente tem três membros e um e um dos membros é um representante também do segmento de distribuição portanto um terço então eu acho que está muito alinhado com aquilo que nós tínhamos dito de que a melhoria da governança do INS é uma bandeira que a gente tem discutido naquele âmbito daquela outra audiência como foi citado pelo relator está se aprofundando mais nessa questão mas esse movimento aqui tem alinhamento com aquele e eu acho que portanto passar ele essa contribuição ao INS fazer parte da parcela B tem tudo a ver com esse grau de gestão que a distribuidora pode ter na condução desse assunto eu estou dizendo do orçamento particular mas é na gestão do INS de um modo geral então eu acho que e o último comentário também foi mencionado e é fato claro que nós desejamos que o maior número possível de empresa migra para esse novo contrato porque nós entendemos que houve um avanço importante esse contrato é melhor do que o anterior mas é claro por ser um contrato nós estamos aqui disponibilizando a regra temos interesse desse movimento mas isso fica a critério evidentemente cada empresa aderir ou não a esse novo contrato de concessão agora conhecendo as regras do processo tarifário e então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por emitir resolução normativa que regulamenta os procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiveram contrato de concessão prorrogados conforme o decreto 8.461 de 2015 vem com para aquelas que assinarem por opção o termo aditivo com as novas regras de acordo com o despacho 2.194 2016 esse despacho é o que nós aprovamos a essa possibilidade e também decidimos por determinar a superintendência fiscalização econômica financeira orientar as distribuidoras do item anterior com relação ao item anterior sobre a alteração do lançamento contábil referente a ultrapassagem de demanda e excedente reativo esses dois itens na regra até então vigente era tratado como obrigações especiais agora tem uma outra forma de registro próximo item